Enquanto isso, o pequeno resolveu investir no arsenal pra acabar de vez com a cenoura. E investiu pesado, mesmo sem dinheiro pra pagar. Tu lembra daquele cano duplo? O que a gente já tem, tio-sã? Isso aqui, repetitivo? Ah, essa aqui tu não tem. A Browning.30. Derruba até avião. Eu não quero derrubar avião não, meu irmão. Você trouxe o que eu te pedi? Te pedi R15, tio-sã. Sabe o que é, pequeno? Essa arma nem existe no Brasil, rapaz. Não existe ao caralho, tio-sã. Resolvi o teu problema. Sabe qual é essa aqui? A Ruger. Essa é irmão do R15. Mesmo calibre, só que é mais leve, mais portátil. Tem visão noturna? Solta 400 tiros por minuto. Isso é relativo, pequeno. Relativo é o caralho, tio-sã. Isso tu tá afim de me foder, não tá, tio-sã? Te foda o primeiro, rapaz. Tu vai embora e não vai receber o dinheiro. As armas vão ficar aqui. Botar de mão os vazios pro cara? O problema é seu, tio-sã. Dá seu jeito, meu irmão. Não ouviu não, Machei? Sai logo. Bora, gorducho. Vai lá o seu gordo, otário. O Zé Pequeno deu um vacilo. Ele devia saber que por trás de um matuto tem sempre um fornecedor.